Me diz o que você tem Peso das consequências pra tentar ser alguém Eu já tive fodido e fazia isso aqui também Isso aqui vai me deixar rico Ainda não dá pra se manter Eu só me mantive flexionando Só tô me tornando O que eu tô emanando Nós tá sempre esplifando Vim pro que ela vai te ver O que sempre dizia Hoje eu tô com o Ferdi Siena na vida Não me escutou Você só me ouvia Conquistando o que eu queria Trabalhando minha empatia Tanto um salve pra minha tia Graças a ela essa merda tá viva Se importando com a minha autoestima Digamos sinceramente Me sentindo mal já faz alguns meses Ah, é diferente quando sai Ignorando os sinais Sinto morto, tanto faz Desse hash é consumo excessivo Mas eu não ligo Só queria fumar quando eu tava falido Ninguém se importa mais que eu Se eu precisei, você sumiu Já faz um tempo eu não drop essa pill Essa garota é uma sex appeal Infelizmente ela me destruiu Olhou nos meus olhos e depois sorriu Me diz o que você tem O peso das consequências pra tentar ser alguém E nós nunca vai tá sozinha Isso é trial game É só manter seu fomentado Que essas notas vem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau